Gabriel Gonzaga, mais conhecido como Napão, começou sua carreira como atleta em 1994. Faixa preta em Jiu-Jitsu, ele conquistou vários títulos ao longo de sua carreira. E em 2003, foi contratado pelo UFC e chegou a ser considerado um dos melhores da sua categoria. Ele é notícia nos maiores jornais aqui de Londres. Em busca de mais uma vitória, Napão se prepara para mais um desafio no maior evento de MMA no mundo. Sempre a gente procura mostrar a nossa habilidade no combate. E esse é mais um combate que eu tenho que treinar e ficar preparado para essa luta. Para Napão, a escolha pelo Jiu-Jitsu na sua adolescência foi fundamental para o seu desenvolvimento, tanto profissional como pessoal. Em 1994, comecei com o Vander Braga. Fui da faixa branca até a faixa preta no Brasil e no Jiu-Jitsu, no Jiu-Jitsu nosso lá do Brasil. E foi muito importante na minha vida como formação de caráter. E até hoje eu pratico Jiu-Jitsu. Com meus alunos eu treino, então são muito tempo treinando Jiu-Jitsu. A questão do Jiu-Jitsu é mostrar que é uma das melhores artes marciais para poder se defender no mundo. E eu acredito muito nisso e eu entrei no MMA para mostrar isso. Hoje tem muita nova regra que proíbe a aplicação do Jiu-Jitsu. E mais mostra que o Jiu-Jitsu é uma das melhores artes marciais para se defender no mundo. Já no MMA, Gabriel Napão se destacou em várias lutas. Uma delas foi em 2007, quando ele nocauteou o lutador croata Krokop, com o mesmo chute que o adversário usava nas lutas. Toda vez que eu entro no ringue, eu entro para ganhar. E com ele não foi diferente. Eu entrei com toda a preparação adequada para aquela luta, estava bem preparado. Ele não conhecia muito o meu estilo de jogo, então ele não acreditou muito no que eu podia fazer. E eu consegui jogar uma das especialidades dele, que é um chute alto, e acabou me conectando. É sempre uma felicidade muito grande você conquistar uma vitória sobre um dos maiores lutadores do mundo. Ele era considerado na época um dos melhores do mundo. E ganhar um dos melhores do mundo é sempre uma motivação extra. E como tudo na vida existem os altos e baixos, entre as derrotas e vitórias, Napão segue confiante. O MMA é como qualquer outra coisa na vida, num trabalho. Muita gente pode perder o emprego e procurar correr atrás e começar tudo de novo dentro de outra empresa. O MMA não é diferente. Você tem que manter as suas vitórias. Eu tive algumas derrotas, mas a única coisa que você pode fazer é voltar a treinar e treinar firme para a próxima. Foi o que eu fiz. Mas é lógico que uma vitória sempre motiva para mais uma luta. O MMA é um dos melhores do mundo.